O que deu errado é que eu te falo Eu não te envelheia, meus amigos se amaram Eu não uso sobre dinheiro, suplemento com a situação Esse é meu amigo, e não sabe o nome É melhor deixar com o filho, é tudo que é comparação É mais um abraço, ei! Meus amigos, voltei, eu tava ficando novo 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 Homem do sapato, nunca foi, mas já montou Meus amigos, voltei, eu tava ficando novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando novo